Olá, o repórter NBR está de volta agora com as notícias do governo federal. O ministro Henrique Meirelles anunciou agora há pouco a nova equipe econômica do Ministério da Fazenda. Nós vamos conversar ao vivo com o repórter João Pedro Neto, que está lá no Ministério, acompanhou essa coletiva e tem mais informações. João Pedro, bom dia. Oi, Jaime, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, quatro nomes foram anunciados agora há pouco pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. São eles, Marcelo Caetano, economista do IPEA, que vai comandar a Secretaria da Previdência, incorporada agora ao Ministério da Fazenda. Mansueto de Almeida, que vai comandar a Secretaria de Acompanhamento Econômico e que, segundo o ministro Henrique Meirelles, vai ser responsável por fazer uma análise cuidar das contas públicas, analisar a qualidade das despesas públicas. Carlos Hamilton assume a Secretaria de Política Econômica aqui do Ministério e vai ser o responsável por formular as principais políticas econômicas do novo governo. E Henrique Meirelles anunciou também Ilan Goldfeind como presidente do Banco Central. A gente lembra que esse cargo que define a política monetária e cambial do governo, ele precisa ser aprovado pelo Senado Federal. E como esse cargo de presidente do Banco Central perdeu status de ministério, o ministro Henrique Meirelles informou que o governo federal vai enviar ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição que dá autonomia de trabalho e de decisão a toda a diretoria do Banco Central. Vamos ver. O presidente do Banco Central deixa de ser ministro de Estado, por um lado. Por outro lado, a prerrogativa de foro especial que é garantida ao ministro, ela será através de uma PEC, proposta que seja estendida a toda a diretoria do Banco Central. E mais do que isso, nessa PEC será também proposta que seja colocada na Constituição a autonomia técnica decisória do Banco Central. Isto é muito importante porque isto mantém aquilo que prevaleceu do ponto de vista prático, isto é, autonomia de decisão. O Banco Central não tem as suas decisões questionadas no momento, tomadas na medida em que tem uma autonomia técnica de decisão. Agora, João, deixa eu te perguntar, durante essa entrevista, esse anúncio, o ministro da Fazenda disse que as decisões econômicas devem ser tomadas com muita cautela, não foi? Exatamente, Jaime. O ministro da Fazenda disse que é preciso muita cautela, muito cuidado e discussão sobre as medidas econômicas do novo governo. Henrique Meirelles ressaltou aí o que já havia dito ontem às centrais sindicais, de que se nada for feito, o desemprego no país pode chegar a 14% ao ano ou até mais. Veja. Se nada for feito, se não tomar medidas nenhuma, se não for restaurada a confiança, se não for tomar medidas que visem restaurar, por exemplo, a trajetória da evolução da dívida pública, etc., e várias outras coisas. Em resumo, sem a restauração da confiança e com a economia em contração, como está no momento, e se isso continuasse, o que obviamente não é o caso, o desemprego poderia chegar a 14% ao ano. Agora, vamos tomar todas as medidas necessárias, que é o que nós estamos estudando, para analisar no devido tempo, para exatamente evitar que o desemprego chegue a 14%, ou, como já aconteceu em outros países, até a mais do que isso. Henrique Meirelles disse ainda que Otávio Ladeira continua na Secretaria do Tesouro e Jorge Rachid na Secretaria da Previdência Social. Segundo o ministro da Fazenda, a próxima rodada de decisões vai ser sobre os nomes para comandar os bancos públicos. Jaime. João Pedro Neto, ao vivo, do Ministério da Fazenda. Muito obrigado, João. Um bom trabalho para você. E o ex-presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, disse em nota que o economista Elon Goldfein, indicado para a presidência do Banco Central, é um profissional reconhecido, com larga experiência no setor financeiro, ampla visão da economia nacional e internacional, além de já ter passagem pela diretoria da instituição. Segundo o Tombini, as qualidades de Elon Goldfein e sua formação o credenciam a uma bem-sucedida gestão frente à autoridade monetária brasileira. E agora nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto conversar com Daniela Almeida, que tem as informações de lá. Daniela, bom dia. Bom dia, Jaime. Bom dia a todos. O presidente interino da República, Michel Temer, não tem compromissos oficiais nesta terça-feira. E hoje, o ministro do Planejamento, Romero Juca, tem agenda no Rio de Janeiro. Ele participa do Fórum Nacional, na sede do BNDES, com a presença de diversos economistas, entre outros. O ministro vai participar da palestra que tem o tema Brasil, o país do futuro. Ontem, Romero Juca nomeou Maria Silvia Bastos para a presidência do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Ontem também, aqui em Brasília, tomou posse o novo ministro da Defesa, Raul Jungmann. A continuidade de projetos considerados estratégicos para o país, como o submarino nuclear e também a segurança cibernética, foram defendidos pelo novo ministro. O novo ministro da Defesa, Raul Jungmann, destacou a atuação das Forças Armadas durante a crise política vivida pelo Brasil nos últimos meses. Militares das três forças participaram da cerimônia que marcou a mudança de comando no Ministério da Defesa. Ao longo do tremendo transe que o país viveu nos últimos meses, mais um na história da República, as Forças Armadas, desde o seu mais simples soldado até seus comandos, mantiveram inteiramente, no âmbito da Constituição, nos limites das suas competências e no respeito republicano pelas instituições. Raul Jungmann está no terceiro mandato como deputado federal. Já foi vereador, secretário de Planejamento do Governo de Pernambuco, ministro do Desenvolvimento Agrário e presidente do INCRA, do IBAMA e do Conselho de Administração do BNDES. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que projetos estratégicos para o país, como o submarino nuclear e a segurança cibernética, não podem parar. E afirmou que vai buscar alternativas em meio às dificuldades econômicas enfrentadas pelo Brasil para dar continuidade a esses projetos. Eu tenho marcado, na próxima semana, uma audiência com o ministro do Planejamento, Romero Jucar, e também com o ministro Meirelles, para tratar do fluxo de recursos para que esses projetos, que são absolutamente essenciais e importantes, eles possam ter o seu cronograma cumprido. A gente não pode ter projetos estratégicos, como submarino nuclear, como navios, como cibernética, como astros, durando décadas. Isso não é bom para o Brasil. E tampouco é bom para o emprego e para o desenvolvimento. Jungmann também citou como prioridade garantir a realização da Olimpíada. Ainda esta semana, o ministro vai ao Rio de Janeiro para monitorar o andamento dos trabalhos. Na quarta-feira, eu estarei indo lá para supervisionar todas as obras, entrar em contato com todas as autoridades e fazer, a partir daí, um monitoramento permanente dessas Olimpíadas. Agora, saiba de uma coisa, elas vão ser realizadas, elas vão dar certo e vão dar orgulho aos brasileiros perante todo o mundo. Isso aí, você não tem a menor sombra de dúvida, nós estamos absolutamente prontos. E os ministros do esporte e do turismo afirmaram que essa troca de governo não representa risco para a realização dos Jogos Olímpicos. As Olimpíadas do Rio de Janeiro foi o assunto desse encontro no Palácio do Planalto com o presidente interino Michel Temer. O ministro do esporte garantiu que a segurança está preparada e organizada e os equipamentos esportivos estão com mais de 90% das obras executadas. Estão sendo mantidos os principais gestores, na parte técnica não há grandes mudanças entre os técnicos que acompanham os projetos. Nós pudemos ver hoje que, apesar de uma equipe ministerial nova, todos estavam bastante informados, bem informados, acerca das suas atribuições e acerca dos dados de cada um dos ministérios. Então, não haverá problema de continuidade. A relação com o comitê organizador é extremamente positiva. A relação com a cidade do Rio de Janeiro, com o prefeito e com o governo do estado, também é absolutamente positiva. O ministro do esporte também disse que o presidente interino Michel Temer ligou na tarde desta segunda-feira para o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, e garantiu que todos os compromissos assumidos pelo Brasil vão ser cumpridos em relação aos Jogos. O ministro do turismo afirmou que a experiência de outros grandes eventos, como a Copa do Mundo, dão segurança para a realização das Olimpíadas. A Copa do Mundo recebeu 32 países. A Olimpíada vai receber 206 países. A Copa do Mundo foi transmitida para 3 bilhões de telespectadores no mundo inteiro. Esse evento olímpico vai chegar a 5 bilhões de telespectadores. Os senhores jornalistas estão interessados e cuidadosos e importantes nesse processo. na Copa do Mundo foram em torno de 12 mil. Agora serão 25 mil do mundo inteiro que virão cobrir, portanto, as Olimpíadas. Então, é um mega evento, uma oportunidade única que esse país vai ter. Não apenas, me permita aqui frisar, da medalha no peito, com toda a emoção, com toda a superação, medalha de ouro, de prata, de bronze, mas uma outra medalha que nós temos que expor também. E procurá-la e conquistá-la, que é dessas pessoas todas que virão e que assistirão possam também praticar o esporte e conhecer e visitar o Brasil. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também em nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também em nossas redes sociais.